O primeiro desafio é unificar a Universidade Federal em defesa da Universidade Pública, gratuita, de qualidade e financiada com recursos públicos. O segundo desafio é recuperar o protagonismo acadêmico, científico e político da Universidade. A Universidade precisa estar articulada com a sociedade, com os setores produtivos, com os governos municipais e estadual. Em terceiro lugar, nós precisamos redifinar o modelo de gestão da Universidade Federal do Pernambuco. Isso é um grande desafio para imprimir qualidade nos serviços e alavancar a Universidade a uma nova etapa de desenvolvimento acadêmico e incentivo. Nós estamos passando por um momento de muita hostilidade do governo federal com relação às universidades federais e com a educação do país como um todo. Então, eu acho que dois aspectos merecem ser destacados aí. O primeiro é um aspecto prático. Na verdade, quando se anuncia um corte de 30% nas universidades, esse corte é muito maior do que os 30%. Por quê? Porque nós já projetamos os quatro meses de gasto com base no certo orçamento, o que significa que nós vamos ter cortes que são maiores do que 30%. Cerca de 50% dos orçamentos das universidades públicas estão sendo ameaçados nesse momento. Uma outra coisa fundamental é que nós precisamos entender o sistema de educação no Brasil de forma integrada. Você não pode mexer no ensino básico sem afetar o ensino superior e não pode mexer no ensino superior sem afetar o ensino básico. Isso é um grande erro, segmentar a educação brasileira. Porque, simplesmente, quando você mexe no ensino superior, você está deixando de produzir profissionais que vão alimentar e que serão os professores do ensino básico. Quando você mexe no ensino básico, você está deixando de formar cidadãos que vão engraçar na universidade. Ou seja, isso aí afeta todos. Então, nesse momento, é muito importante que todos os segmentos da educação brasileira se manifestem contra essas medidas que estão sendo anunciadas aí pelo governo federal. Isso é muito importante. A universidade não está isolada, o ensino básico não está isolado. Todos nós fazemos parte de um grande setor importantíssimo para o processo civilizatório e para a sociedade brasileira. Nós precisamos destacar, primeiro, uma política de gestão de pessoas para a universidade. A universidade carece de uma política de gestão de pessoas e qualidade de vida. Nós somos autores de 7 mil servidores, entre técnicos e docentes, e precisamos, portanto, ter medidas claras que privilegiem a valorização humana, que privilegiem a questão da formação e da competência e também as funções a serem exercidas dentro da universidade. Outra proposta importante se trata da política estudantil. Nós precisamos, nesse momento, tomar iniciativas concretas para duplicar a capacidade de alimentação estudantil na universidade federal. Isso implica, no mínimo, descentralizar o restaurante universitário, colocando unidades menores em outras partes da universidade, como, por exemplo, na área 2 e na área de saúde. Segundo, tomar as iniciativas para construir a unidade, o restaurante universitário do CAVE e rediscutir o preço do restaurante universitário do campo acadêmico do Agreste. Isso é fundamental. Isso é uma medida muito importante que a gente precisa avançar. Terceiro, realizar um amplo diagnóstico sobre os nossos problemas de infraestrutura, e procurar resolvê-los urgentemente, ou seja, de forma planejada, no curto, médio e longo prazo, para que a gente possa, efetivamente, promover espaços que dêem qualidade de vida à nossa comunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto